Um vídeo completamente diferente de tudo que vocês já viram no canal Ralf MT. A grande intenção aqui é te direcionar a um link, um projeto do iFood que vai estar no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Esse é um projeto do iFood que pode sim ajudar muito na sua vida. E para te garantir que é bom, eu te falo que é um dos poucos projetos do iFood que eu posso te garantir que presta. Por que presta? Porque te traz conhecimento e conhecimento é o que todo brasileiro está precisando nesse exato momento. Nós deixamos de lado muitas coisas básicas por causa do dia a dia que é muito corrido, como cálculo das rotas e etc. E como é que você abre a mente para buscar a fazer todos esses afazeres com o pouco tempo que você tem? Trazendo inteligência para a tua cabeça, trazendo conhecimento. Isso faz você pensar mais rápido, pensar mais, até buscar ler um livro para poder tentar de alguma forma mudar a sua vida. Eu costumo dizer aqui em casa, e digo também para alguns amigos próximos meus, que a gente precisa pingar dinheiro em várias áreas, tá ligado? A gente não pode ter uma renda só, temos que buscar outras. Como que a gente consegue fazer isso? Tendo o conhecimento. Então o conhecimento é muito importante. Por isso eu peço para você, nesse exato momento, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E faz a inscrição nesse projeto do iFood que eu estou indicando para você. O link é de indicação própria, é do meu nome. E talvez faça com que você passe o cadastro mais rápido ou não, não posso garantir isso. Esse projeto do iFood é totalmente gratuito. E aqui eu não sou o dono da verdade, galera. Eu estou de alguma forma tentando ajudar aos entregadores. Se você curte o meu trabalho e confia no meu trabalho e quiser clicar no link, clica. Você vai ser direcionado para uma parada legal para a sua vida. E eu peço também que você copie o link e colhe e mande para o seu amigo, para o seu familiar, para grupos do WhatsApp, grupos do Telegram. Vamos levar sim essa ideia adiante. Eu considero uma ideia do iFood brilhante. E abre a mente dos entregadores até fazendo ele de repente um dia colocar o aplicativo como renda extra. Ou até mesmo largar o aplicativo. E buscar novos horizontes, horizontes que ele sustente sua família de uma forma mais tranquila, mais suave. Sem ter que trabalhar muito. Esse é o grande motivo que eu estou levando essa proposta para frente, sim. É isso mesmo, galera. Então, além de você se inscrever nesse novo programa do iFood, eu peço também para deixar o like no vídeo, caso tenha gostado. Compartilhar com seus amigos. E se inscrever no canal Ralf MT, se for novo por aqui. Tamo junto e acelera! E se inscrever no canal Ralf MT, se inscrever no canal Ralf MT.